Bom, Renato, eu queria que você falasse um pouco de como está o panorama do consumidor hoje, como é que o brasileiro está lidando com o mercado, com a evolução de tudo o que está acontecendo. A realidade é autoritária, o dinheiro mudou de mão no Brasil. E a classe C, que durante muitos anos era um nicho de mercado, se tornou o verdadeiro mercado brasileiro, movimentando 1,17 trilhões de reais. Nós fizemos uma pesquisa para tentar entender o que o impacto dessa transformação econômica do Brasil trouxe para o universo virtual, para a internet e para o e-commerce como um todo. E os números são impressionantes. Há 10 anos atrás, dois terços dos internautas eram das classes A e B. Hoje, dois terços dos internautas são das classes C e D. Isso é uma mudança super radical. A outra mudança muito forte que a gente já diagnosticou na pesquisa é que a maioria dos e-consumidores também pertencem à classe C. São mais de 11 milhões de e-consumidores apenas na nova classe média brasileira. As empresas que estiverem atentos a isso têm muito mais chance de crescer com as mudanças que têm acontecido no nosso país. Então, são muitas oportunidades de mercado para quem não foca ainda na classe C. Ficou muito claro que olhar para a classe C não é mais olhar para um nicho de mercado, é sim olhar para o presente e para o futuro do e-commerce no país. Perfeito. Renato, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela participação.